Essa reportagem é mais um pedido de socorro dos moradores aqui do setor Sítio Santa Luzia em Aparecida de Goiânia. A erosão aumenta a cada chuva e isso vem preocupando cerca de 20 famílias que estão vendo as casas sendo ameaçadas. Nós estamos exatamente bem aqui próximo à W1, que liga a região do Hospital de Doenças Tropicais em Goiânia ao Polo Empresarial de Aparecida de Goiânia. É uma via muito movimentada essa aqui, passam muitos caminhões, é a rede de alta tensão. Lá na frente fica ali os fundos da região dos motéis aqui de Aparecida de Goiânia. O problema todo acontece aqui, a erosão que tem aqui vários metros, que atinge vários lotes aqui nessa região. A cada chuva o problema vai aumentando e os moradores estão preocupados. Tanto é que desde 2012 a Defesa Civil de Aparecida já condenou algumas casas aqui. Tanto é que algumas famílias já inclusive deixaram as casas. Essa moradora aqui estava contando pra gente que ela mora bem aqui na esquina, né? É, eu moro aqui na esquina. Cada chuva que cai eu fico preocupada com a minha casa aqui, que entra enxorrada demais dentro da minha casa. O quintal da sua casa aqui já está ameaçando também, né? Tá, está ameaçando. O fundo da minha casa está ameaçando, o meu vizinho também. E as casas que estão desocupadas aqui, a gente está muito preocupada por causa de muitas violências que está tendo, né? A gente fica preocupada demais com essas casas desocupadas aqui. Pois é, e aí o perigo é, desde a pessoa que passa numa calçada como essa, até mesmo, olha ali, a gente vê que na lateral das casas, nos quintais das casas construídas aqui, a situação é essa aí, ó. Muito perigo e preocupação, até porque vários muros já desabaram aqui, né? Já desabaram muito. Meus amigos, é a prefeitura que está pagando aluguel pra ele. Eu fico até com dó da minha amiga, Tadinho, que lutou tanto pra ter uma moradia, hoje não tem uma moradia digna e está morando de aluguel, paga pela prefeitura. Pois é, e esse problema teria ficado ainda pior depois que começaram a entupir uma nascente que tem logo acima aqui, ó, enchendo de terra, está cercado ali, ó. Depois que começaram a entupir, tinha um lago, tudo isso, né? Entupiram ali de terra, encheram de terra, em cima da nascente. Aí, quando chove, o volume de água que normalmente ficava lá na parte de cima, na espécie de lagoa, desce tudo pra cá. A Joyce, que acionou a gente aqui, estava até dizendo que depois que começaram a entupir aquela área, o problema piorou pra cá. Piorou. Além da margem estar desmoronando do lado de lá, agora começou a desmoronar do lado de cá por causa do volume de água, que começou a ser extremo, é quase uma cachoeira que desce aqui. Porque na verdade, assim, a água, parte da água da chuva ficava lá na represa. Ficava lá na represa. Aí eles canalizaram, colocaram manilha, mas a água desce tudo pra cá agora, né? Não fica mais parada lá, ela vem. Piorou o problema. Piorou o problema. Agora, tem um detalhe que a Joyce estava me contando, que desde 2012, né, o Poder Público já tem conhecimento de que essa aqui é uma área de proteção ambiental e que já vem oferecendo perigo. Ou seja, são mais de 20 casas ameaçadas aqui. Mais de 20 casas ameaçadas aqui. E, assim, o problema só tende a aumentar, né? Porque tá desmoronando a outra margem do lado de lá, que é onde que fica a rua da minha casa, tá? A 30 metros da rua da minha casa. E desse lado de cá já pegou o quintal das casas. Esse rapaz aqui, por exemplo, tava contando pra gente que a casa dele... Vamos tentar aproximar pra gente ver. Daqui dá pra gente ter uma ideia. Olha lá. Os paredões das erosões ameaçando ali. A sua casa você teve que desocupar. Tivemos que desocupar, Lóris. Porque aí a Defesa Civil interditou. Aí tivemos que sair. Já tem um certo tempo que a gente saiu. Agora, na verdade, não é um problema novo, né? Já tem muito tempo que vocês vêm percebendo aí essa erosão aumentando. Sim, com certeza. É um problema antigo, um problema velho. Algumas casas ali, ó. O muro já desabou. Tem banheiro, inclusive, lá mostrando ali um vaso sanitário. Ou seja, tá desmoronando. Isso quer dizer que os quintais estão sendo reduzidos a cada dia. A cada dia. A cada dia que passa, amor. Isso aí é indiscutível, isso aí, sabe? E tá aumentando para os dois lados aqui, né? Outra coisa. Cada ano, posando, agora a chuva tá aumentando, né? Quando é o tempo da chuva, ela só aumenta. E lá na sua casa não tem como você voltar pra habitar? Não tem, do jeito que está, não tem mais. Até mesmo porque tá interditado. Tem mais moradores aqui, inclusive o local aqui virou ponto, né? Pra descarte de lixo. O pessoal vem jogando em túnel, talvez até mesmo com a intenção de tapar um pouco de buraco aqui, né? Isso. Isso. Agora, isso aqui tem preocupado aí mais de 20 famílias, né? 20 famílias, só do lado de lá. Porque isso aqui é uma chaca lá de cá. Do lado de lá tem mais de 20 famílias. É uma área de proteção ambiental, mas que na verdade tá sendo engolida pela erosão. Pela erosão. Tá engolindo, porque cada dia que chove nós não dormimos mais. Agora, é um problema já antigo, né? O poder público tem conhecimento disso aqui? Tem conhecimento. Tanto que o rapaz tem 10 anos que ele se paga aluguel pra eles. O que que deveria ser feito aqui, na sua opinião, pra tentar minimizar o problema? É, eu tinha que fazer um... Igual não, mas não, bota fogo, né? Uma canalização. Uma canalização pra água passar. Rogério, então aqui dá pra gente ver. A sua casa é aquela que tem aquelas placas de madeira branca caídas lá. Isso. Ali já foi o quê? Mais da metade do quintal? Já foi uns 10 metros. Na escritura tem 30 por 12. Então ali tem uns 20 metros só de lote. E a cada chuva vai só avançando mais ali. Mais ainda. E ali, ó, desse ponto aqui, André, dá pra gente ver o quintal do Rogério. Ao lado esquerdo tem, inclusive, onde o banheiro ali já foi parte, já foi... Já caiu, já foi derrubado. E o restante ali só não caiu mais por causa das raízes, né? Isso. A erosão está avançando. Aqui, ó, tem o bananal, né? Que tá segurando um pouco essa encosta aqui. Mas de fora a fora, quando a gente olha aqui, ó, tanto desse lado onde nós estamos, quanto do outro lado, o problema é o mesmo. Aqui nessa outra casa, a Rosa, que mora há dois anos aqui, a erosão também já começa a engolir parte do seu quintal. Sim, isto. Vamos lá, mostra pra gente ali. Bora, bora. Pode ir lá, a Rosa na frente. Vamos acompanhar a Rosa mostrando pra gente aqui o quintal da casa dela, onde a erosão já atingiu. Aqui, ó, já tá bem pertinho aqui da casa. Já tinha umas árvores aqui esses dias, já caiu tudo, ó lá, pra você ver. Olha, e ali dá pra gente ver a manilha da canalização da água que vem lá da W1. Isto, rodou também, já duas manilhas, aquela lá tá próxima, quase, a pista lá tá quase rompendo também. Rosa, ali a gente tá vendo ali, inclusive, uma casa de placa, já tá também caindo, né? Isto, isto mesmo. Quando eu cheguei aqui, não tava daquele jeito ainda não, tava bem mais pra cá as casas. Olha aí o jeito que tá, dois anos pra cá. Aquele monte ali daqueles bambus, isso caiu na última chuva? Na última chuva. Olha lá pra você, tá muito visível que foi essa semana que caiu. Essa área aqui é uma área onde as casas são escrituradas, né? São escrituradas, são casas regulares, teve o loteamento na época, tudo certinho. Nós pagamos impostos, então, inclusive, o imposto é muito caro daqui. Não é um imposto barato, nós temos aqui o vizinho, porque a casa dele tem 25 metros, ele é 600 reais de imposto, né? Então, assim, a minha veio 1.800 reais de imposto e eles não fazem quase benefício nenhum. E agora tá com esse problemão aqui, dessa erosão, já tá com assoreamento das margens do rio. E a gente já acionou a prefeitura, eu já mandei várias mensagens pro prefeito, pra secretaria do meio ambiente e eles não respondem. O imposto é alto e os terrenos diminuindo a cada dia que passa. A cada dia que passa. Vai chegar aqui na nossa rua, né? E dos nossos vizinhos do outro lado, já as casas estão caindo. A Márcia que está aqui comigo, a casa dela é essa que fica ali, ó. Tá em cima da manilha, né? Na parte alta ali, ó. Dá pra gente ver o muro e você já fica em casa com o coração na mão. Muito. Eu fico, meu quarto é bem lá em cima, né? É mais na beirada do asfalto, porque eu tenho neto e tudo. Morro de medo da minha vida e pelos meus netos. E tem um muro de arrimo ali, como é que ele tá? Não tá... Já tá rachando o muro. Você viu lá nos fundos como é que está a situação? Agora, vindo aqui pela rua da frente, que é a rua 5, essa aqui, ó. Aqui está o problema. Quando chove, a água que vem aqui, ó, da W1, desce aqui pela rua e acaba entrando aqui, por exemplo. Nessa casa, a água entra aqui e toma conta de tudo, né? Toma conta de tudo quando a água entra aqui. Ela entra aqui e fica uma lagoa aqui dentro aqui, ó. E entra todinha lá pra dentro da minha casa. E lá no fundo já é a erosão. Isso, é a erosão. Pois é, esse aqui é só um dos problemas. São várias casas aqui, pelo menos 20 imóveis aqui dos dois lados prejudicados. Vamos ver mais uma casa aqui, onde o quintal está tomado pela erosão, aqui nessa rua, rua 5, né? No sítio Santa Luzia, aqui em Aparecida de Goiânia, bem pertinho da W1. Aqui é a sua casa que você teve que deixar. Sim, essa aqui é a casa que a gente teve que deixar. Aqui, ó, aqui a área, a erosão já está bem aqui, próximo à área. Sim, com certeza, bem próximo, encostado lá. Olha aqui, a gente... Na caixinha de descarga do banheiro lá, já está. Aqui já está a erosão. Olha aqui, ó, a gente vai chegando aqui, né? Aqui tudo... Olha aí, tem aqui a... Olha aqui, a erosão já está bem aqui, né? Sim, a erosão está encostada aqui já. Olha aqui, está bem aqui, ó. Olha aqui, ó, a erosão. Aqui é o banheiro também que já está com parte dele esmoronada. Parte esmoronada. Aqui na casa do lado, já arrombaram aqui o portão, aqui desse lado, daquele lado também. Já afastaram aqui o portão. E certamente é um local que está sendo frequentado por pessoas aqui que oferecem perigo para os moradores. Indo aqui, ó, tem mais imóveis. Roubaram, inclusive, aqui o relógio do padrão aqui da casa. Olha aí, está tudo vazio, né? A fiação na parte inteira da casa, tudo foi roubado. Aqui a gente vê, são vários imóveis aqui que tiveram que ser fechados porque os moradores ficaram com medo, né? Ou por orientação da defesa civil, tiveram que deixar essa área. Aqui chegando na sua casa aqui, você está vendo a cada dia a erosão aumentando aqui. Aumentando aqui. Aumentando, eles entram aqui, eles roubam teia de noite, de madrugada. E a ação das casas? Já foi tudo, foi tudo aqui, ó. Então aqui é onde é que eu moro. E essa aqui é o local que você mora? Isso. Olha aqui, a gente vai chegar aqui, ele vai abrir o portão para a gente ver. E a erosão está bem pertinho aqui, né? Bem pertinho. Vamos descer aqui. Olha aí, ó. Ali já vê, olha a dimensão aqui dessa erosão. Olha aí, ó. E aqui onde era a fossa já foi, né? Aqui, ó. Onde era a... Tem que tomar cuidado aqui, André. Olha aí, ó. Onde era a fossa já afundou. E aqui, a gente percebe, é até perigoso a gente ficar aqui, ó, na beiradinha. Aqui, ó. Tudo aqui já foi. Já foi tudo. O seu lote ia até onde aqui, né? Até naquela parte branca lá, ó. Até onde tem as pedras. Isso. Não, vai para cá. O barranco ali. O barranco aqui. Onde é que está com esse bambu lá? Uns 10 metros ali. Uhum. Olha aqui, ó. E do lado, a gente já viu que parte do muro caiu e foi caindo tudo, né? Foi caindo tudo. E para cá está aumentando mais ainda. Para aqui tinha pé de manga, tinha uns pés de manga, coisa mais linda que tinha aqui, ó. Já levou tudo. O que precisa aqui, segundo os moradores, é construir uma canalização da W1 descendo aqui pelo córrego. Porque são pelo menos aí 20 imóveis ameaçados. E a cada chuva, a cada dia que passa, a erosão vai aumentando e vai preocupando ainda mais os moradores que temem, né? Que a erosão possa atingir as casas, mais casas ainda, né? Já que algumas tiveram que ser desocupadas. A Defesa Civil já condenou essa área. No início do ano, o pessoal da Defesa Civil esteve aqui e mais uma vez informou aí do perigo que está isso aqui, né? Isso, que está isso aqui. Tanto que você pode ver. Você pode fazer aquela filmagem ali e daqui uns quatro meses você não vê essas armas mais aqui, ó. Então é isso que os moradores aqui do sítio Santa Luzia estão pedindo. É justamente essa canalização, a contenção dessa erosão antes que aconteça uma tragédia, né? Que pode, inclusive, atingir famílias que ainda moram aqui nas margens desse córrego que a gente está vendo que a situação está desse jeito aqui, ó. Tchau, tchau.